Eu liberto velhas crenças que me bloqueiam, estou mais leve, estou deixando meu passado para trás e me sinto ótimo, hoje vou aprender a perdoar, hoje perdoo a mim mesmo, hoje perdoo a quem me magoou, eu consigo, o perdão abre meu coração para o amor próprio, eu me amo, eu me perdoo, não perdoar é estar na prisão do ressentimento hipócrita. Sou saudável e livre porque não me prendo ao passado, todos estão fazendo o melhor que podem em qualquer circunstância, eu estou ciente da dor dos outros. Deixo ir incidentes aos quais estou preso, saio da prisão pessoal que eu construí e e entro no sol da vida. Me amo e por isto me permito sair dessa situação. Incidentes que me prendiam já acabaram há muito tempo, eu os deixo ir. Permito-me ser livre. Permito apenas experiências de amor na minha vida. Construo um futuro maravilhoso. O perdão raramente é para o outro, ele é para mim mesmo. Eu me permito expressar meus sentimentos profundamente. Quando eu me perdoo, fica mais fácil perdoar o outro. Eu sou o maior beneficiado com o perdão. Eu consigo perdoar. Eu sou um protegido pela vida e a vida me ama e me apoia. Eu reivindico para mim mesmo um coração aberto e cheio de amor. Estamos todos fazendo o melhor que podemos em todos os momentos. E isso vale para mim também. O passado acabou. Eu não sou os meus pais ou os seus padrões de ressentimento. Eu sou eu mesmo. Eu escolho abrir o meu coração e permitir que o amor, a compaixão e a compreensão fluam sobre todas as lembranças do meu passado de dor. Eu sou livre para ser tudo o que possa ser. Eu me aceito. Tudo está bem na minha vida. Eu liberto velhas crenças que me bloqueiam. Estou mais leve. Estou deixando meu passado para trás e me sinto ótimo. Hoje, vou aprender a perdoar. Hoje, perdoa a mim mesmo. Hoje, perdoa a quem me magoou. Eu consigo. O perdão abre meu coração para o amor próprio. Eu me amo. Eu me perdoo. Não perdoar é estar na prisão do ressentimento hipócrita. Sou saudável e livre porque não me prendo ao passado. Todos estão fazendo o melhor que podem em qualquer circunstância. Eu estou ciente da dor dos outros. Deixo ir incendentes aos quais estou preso. Saio da prisão pessoal que eu construí e entro no sol da vida. Me amo e, por isto, me permito sair dessa situação. Incidentes que me prendiam já acabaram há muito tempo. Eu os deixo ir. Permito-me ser livre. Permito apenas experiências de amor na minha vida. Construo um futuro maravilhoso. O perdão raramente é para o outro. Ele é para mim mesmo. Eu me permito expressar meus sentimentos profundamente. Quando eu me perdoo, fica mais fácil perdoar o outro. Eu sou o maior beneficiado com o perdão. Eu consigo perdoar. Eu sou um protegido pela vida. E a vida me ama e me apoia. Eu reivindico para mim mesmo um coração aberto e cheio de amor. Estamos todos fazendo o melhor que podemos em todos os momentos. E isso vale para mim também. O passado acabou. Eu não sou os meus pais ou seus padrões de ressentimento. Eu sou eu mesmo. Eu escolho abrir o meu coração e permitir que o amor, a compaixão e a compreensão fluam sobre todas as lembranças do meu passado de dor. Eu sou livre para ser tudo o que possa ser. Eu me aceito. Tudo está bem na minha vida. Eu liberto velhas crenças que me bloqueiam. Estou mais leve. Estou deixando meu passado para trás e me sinto ótimo. Hoje vou aprender a perdoar. Hoje perdoa-o a mim mesmo. Hoje perdoa-o a quem me magoou. Eu consigo. O perdão abre meu coração para o amor próprio. Eu me amo. Eu me perdoo. Não perdoar é estar na prisão do ressentimento hipócrita. Sou saudável e livre porque não me prendo ao passado. Todos estão fazendo o melhor que podem em qualquer circunstância. Eu estou ciente da dor dos outros. Deixo ir incendentes aos quais estou preso. Saio da prisão pessoal que eu construí e entro no sol da vida. Me amo e por isso me permito sair dessa situação. Incidentes que me prendiam já acabaram há muito tempo. Eu os deixo ir. Permito-me ser livre. Permito apenas experiências de amor na minha vida. Eu me permito expressar meus sentimentos profundamente. Quando eu me perdoo, fica mais fácil perdoar o outro. Eu sou o maior beneficiado com o perdão. Eu consigo perdoar. Eu sou um protegido pela vida. E a vida me ama e me apoia. Eu reivindico para mim mesmo um coração aberto e cheio de amor. Estamos todos fazendo o melhor que podemos em todos os momentos. E isso vale para mim também. O passado acabou. Eu não sou os meus pais ou os seus padrões de ressentimento. Eu sou eu mesmo. Eu escolho abrir o meu coração e permitir que o amor, a compaixão e a compreensão fluam sobre todas as lembranças do meu passado de dor. Eu sou livre para ser tudo o que possa ser. Eu me aceito. Tudo está bem na minha vida. Tudo está bem na minha vida. Tchau, tchau.